Continuando, vamos fazer a pintura do nosso desenho. Vou criar uma camada nova e vou chamar de pintura faca. Na pintura faca eu vou aqui e vamos começar a jogar as cores. Eu vou deixar as pinturas na camada de baixo dos traços. Vou aumentar o brush e vou colocar uma cor cinza. Agora é hora de pintar sem medo. Na configuração do brush eu vou tirar a opção Shape Dynamics, porque atrapalha um pouco e por enquanto não vou usar métodos de opacidade. Eu vou pintar toda a faca. Eu vou pintar somente a faca, vou deixar a cobra para outro momento. Então os vãos onde a cobra não está em cima da faca eu tenho que pintar também. Processo muito parecido com o que a gente fez com o Quick Mask, que é pintando em volta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Essa pintura, na verdade, eu vou deixar somente na lâmina. logo vocês vão entender o porquê então vou consertar aqui pegar só o cantinho e esse pedaço eu vou remover com a borracha eu selecionei a borracha e apaguei legal, eu vou nomear de novo a camada para lâmina faca opa, faltou um pedacinho aqui acabei apagando em vez de pintar beleza, porquê? bem, no photoshop tem essa função aqui o que é essa função? se eu clico nela ele trava a camada significa que se eu pintar fora não resolve, não vai pintar fora se eu pegar um preto, por exemplo e riscar aqui ele não pinta só pinta dentro da área em que está onde eu já pintei então você pinta um pedaço que você quer e aciona o lock tem que tirar um pedaço que a gente esqueceu de tirar aqui eu vou apagar esse pedaço na verdade faz parte do corpo da cobra legal, eu pintei de cinza porque eu acho que fica uma cor mais base e aí em cima dela eu consigo adicionar outras cores como que eu vou fazer agora? vou acionar eu posso acionar aqui a opção transfer e controlar a pressão do flow e do smooth ou do flow e do opacity na pressão da caneta porém, como eu acredito que tenha alunos que não tem a mesa digitalizadora eu vou fazer da forma em que se faz com a mesa digitalizadora no teclado no teclado em cima das letras onde tem os números se você apertar, por exemplo, 4 ele muda a opacidade do brush para 4 então, 40% então ele fica bem mais fraquinho percebe? se eu mudar para 10 ele vai ele vai ficar mais fraco então se eu com os números aqui em cima eu consigo controlar a opacidade do brush outra coisa é o hardness vou zerar o hardness para vocês verem o que acontece o traço ele fica esfumaçado ele não fica duro quanto se eu deixar o hardness no máximo eu acho que isso é mais interessante para fazer aquele sombreado mais interessante vamos lá então eu vou deixar em 30% de opacity e se eu segurar shift e apertar 3 ele muda o flow também o que é isso? eu comparo isso ao trabalho que a gente faz com os sumis vamos imaginar que aqui eu tenho um batoque com 30% de preto e o resto de diluente então se eu passar a primeira vez ele fica fraquinho se eu passar de novo 30% mais 30% 60% se eu passar mais uma vez ele vai chegar a 90% e ele vai somando conforme eu vou passando até ficar totalmente preto ok? deixa eu desfazer todas as passadas deixar o hardness bem suave e aqui passando a gente já consegue fazer uma sombra então vamos lá jogar as sombras aqui primeiro tem uma sombrinha de leve aqui na parte de baixo vou passar mais de uma vez para ficar mais marcado ok? essa parte lembra que no desenho da faca ela é bem preta então eu vou fazer uma sombra mais escura em tudo aqui e aí eu vou passando até chegar no tom que eu quero várias vezes até ficar na cor que eu acho interessante vou criar também a sombra aqui da cobra em cima da lâmina e uma lâmina pode colocar o mouse para fora não tem problema porque ele não vai pintar fora da pintura porque ele está com lock e fazer a sombra da parte de trás da lâmina para deixar um pouco mais homogêneo aqui eu vou passar mais uma vez o brush vou escurecer um pouquinho mais aqui também tá aí agora eu vou usar uma pintura em branco tá? esse não é um branco puro vou pôr um branco um pouquinho mais acinzentado para não ficar tão escuro e vou fazer só uma passada assim como se fosse luzes e é legal que eu consigo passar com uma opacidade e o flow está baixo eu vou dosando o tanto que eu quero de brilho posso até por exemplo fazer um brilho mais localizado ó vou passando várias vezes aqui até ficar o branco que eu quero já dá um efeito bem mais interessante né? vou gerar um pouquinho aqui para ficar para essa luz estender mais vou colocar nesse cantinho também e dá para até colocar uns detalhes a mais de branco como a opacidade está bem fraquinha dá para ir modelando o tanto de branco que você quer colocar o tanto de brilho em cada pedaço beleza? a lâmina já está aí então eu vou destravar e vamos para a parte de cima vou criar outra camada vamos chamar de cabo ok? o cabo eu vou usar um amarelo mais mostarda eu estou escolhendo essas cores agora então eu não sei se realmente são as cores que vão ficar legais depois a gente pode alterar as cores eu vou estar explicando para vocês volto a opacidade e o flow para o máximo camada cabo selecionada e vamos pintar ah, eu vou tirar o hardness também porque facilita na pintura mais sólida aqui temos que tomar cuidado para uma pintura não passar por cima da outra já que uma camada está em cima da outra está vendo? mas como está em outra camada eu posso usar a borracha para apagar que não vai estar apagando a de baixo só apaga a camada que nós estamos faço o primeiro contorno e eu aumento o brush para pintar o meio legal bem vou usar um marrom para fazer uma sombra vamos pôr um marrom aqui isso legal vou deixar o brush com 30% de opacidade de flow mudo o hardness de novo para nada para bem baixo e aqui eu consigo criar uma sombra mais marrom porque aí dá aquela sensação de ouro opa lá eu esqueci de travar a camada então ele acabou manchando para o lado de fora é só voltar aqui no Easter até onde a gente antes de a gente começar a pintar esse pedaço está aqui e travar a camada vamos lá é o que eu consigo fazer sem estar manchando o lado de fora eu vou dando as pinceladas do jeito que eu acho que vai ficar uma luz interessante deixar uma luz bem localizada aqui já deu um volume né e se eu pegar um branco e dar uma passada aqui só para dar um brilho já dá um brilho mais mais interessante está aí nosso cabo dourado acredito que a faca já está bem bacana então vou desbloquear aqui a camada do cabo então tem a lâmina e o cabo legal então vamos para serpente cobra bem eu acho que essa cobra vai ficar bacana de verde vou tentar achar um verde que não fique tão estranho um verde mais escuro legal então brush hardness 100% opacidade 100% flow 100% e bora pintar não tem problema passar em cima do olho agora depois a gente vai lá e apaga só o pedaço do olho eu vou separar essa pedaço da boca com uma outra cor acho que vai ficar mais interessante vamos ver como é que fica vamos ver como é que fica ? é ? 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 vou dar uma borracha para apagar o cantinho que saiu e vamos apagar também aqui esse cantinho que a gente não quer a opacidade do brush da borracha está a 40% vamos deixar a 100% para fazer o recorte melhor está aí eu acho que vou fazer esse pedaço da cobra também da mesma cor só vamos deixar os lábios dela de outra cor então vou contornar essa mancha porque essa mancha vai ser legal ela ser de outra cor e aí 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 alguns pedaços deu uma vazada é só e aí e aí e apagar com a borracha tem mais algum leque vazou não então bora continuar a pintar aproveita para apagar esse cantinho esse cantinho aqui vamos voltar a pintar e aí 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 beleza falta o outro lado agora a gente a gente pega um bruxo maior para pintar sem preocupar com os cantos e aí 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 É isso aí, vamos pintando. E aí Ok? E aí E aí E aí Se você segurar o Alt Do teclado E colocar em cima de uma cor Você consegue selecionar aquela cor Segurou o Alt Clicou aqui Peguei o verde Peguei aqui Peguei o amarelo Eu quero um tom parecido Para poder fazer O meio e a boca Da cobra Então Eu vou lá Ainda estou na mesma camada Não vou criar uma outra camada para isso E vou pintar E aí 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 Como eu estou na mesma camada Esses pedacinhos Ele pinta por cima Então tem que tomar cuidado Para não invadir a outra cor Também Então tem que tomar cuidado Para não invadir a outra cor Então tem que tomar cuidado 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 Beleza Beleza Agora vamos fazer a parte interna da boca Eu vou pintar Eu vou pintar tudo Eu vou pintar tudo de um vermelho Mais carminho Vermelho mais escuro Esse pedaço Eu acho que também seria interessante Se fosse vermelho Então eu vou fazer com vermelho puro E depois a gente vem jogando a sombra Então tem que tomar cuidado Então tem que tomar cuidado Como a língua também é vermelha Como a língua também é vermelha Não tem problema de passar em cima Do traço da língua Então E aí E aí O cantinho que faltou de amarelo E de Vermelho Beleza, tá quase tudo pronto Agora é só a gente fazer as sombras E dar uns toques a mais Na nossa serpente Legal? Então eu vou com o brush Novamente com preto Dessa vez vou colocar o brush Hardness bem baixo Hardness no zero Opacidade e flow 30% E vamos lá jogar as nossas sombras Primeiro eu vou jogar no olho A gente não fez A pupila da serpente Eu vou voltar no traço Da cobra Com O brush 100% E sem Hardness Eu vou fazer o olho da serpente Virar aqui É mais gordinho no meio Beleza Então vamos voltar Para o brush Hardness Zero Flow e opacidade 30% Ok Vou jogar um pouco de sombra Aqui na boca Para dar um volume Para esses músculos E vamos embora Aqui na boca Eu vou jogar bastante sombra Principalmente nessa área interna Então eu vou aumentar O meu brush Opacidade Para 60% Para criar bastante sombra Aqui na Na área da boca Para dar essa profundidade Ok Beleza Acho que eu exagerei Vamos dar um zoom Um zoom Um ctrl z Aqui Para ficar mais Uniforme Legal Agora é só jogarmos volume Em cima da serpente Fazendo a sombra A gente dá O volume Do corpo dela O brush Está muito forte Agora sim Está mais suave E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Na mancha aqui do meio, eu acho interessante a gente colocar talvez também um laranja para criar umas manchas dentro dessa marca que ela tem. Para não ficar tão... uma cor chapada, né? Aí, já está mais interessante. Talvez jogar um marrom para ficar mais escuro ainda. Bem, aí é a criatividade de vocês. Podem fazer da maneira que vocês acham interessante. Bacana? Vou voltar, fazer umas sombras aqui. Em cada gomo. Gomo. Tchau. 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 Está aí a nossa serpente. Está aí a minha vida.